Cada momento que marca Cada sorriso, cada sonho, cada gesto seu Sinto sua falta Quero teu sorriso e acordar com um beijo seu Cada momento que marca Cada sorriso, cada sonho, cada gesto seu Sinto sua falta Quero teu sorriso e acordar com um beijo seu Quero te amar E te beijar E se for um sonho, não quero mais acordar É tão bonita essa nossa história Está gravada dentro da memória E no coração O que passou, já foi, já chega O nosso lance é pra vida inteira Vem selar o nosso amor Cada momento que marca Cada sorriso, cada sonho, cada gesto seu Sinto sua falta Quero teu sorriso e acordar com um beijo seu E te beijar E se for um sonho, não quero mais acordar E se for um sonho, não quero mais acordar O que passou, já foi, já foi, já chega O nosso lance é pra vida inteira Vem selar o nosso amor Vem selar o nosso amor Nosso amor, nosso amor É tão bonita essa nossa história É tão bonita essa nossa história É tão bonita essa nossa história